Já vem montar tem seu alazão Chapéu de coro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Ele é um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ô meu vaqueiro, meu pinhão Conquistou meu coração E na pista da paixão E valeu, boi Ô meu vaqueiro, meu pinhão Conquistou meu coração E na pista da paixão E valeu, boi Teu amor, valeu, boi Teu calor, valeu, boi Teu você, valeu, boi Meu vaqueiro Eu estou sempre onde está Forra vaquejada a qualquer lugar Eu vou seguindo meu pinhão Teus braços fortes, sua cor Vaqueiro, eu quero seu valor Em teus braços eu quero estar Ô meu vaqueiro, meu pinhão Conquistou meu coração E na pista da paixão E valeu, boi Ô meu vaqueiro, meu pinhão Conquistou meu coração E na pista da paixão E valeu, boi Teu calor, valeu, boi De você, valeu, boi Meu vaqueiro Teu amor, valeu, boi Teu calor, valeu, boi De você, valeu, boi Meu vaqueiro Tá bem montado em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme Seu belo charme me faz cantar Ele é um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ô meu vaqueiro, meu pinhão Conquistou meu coração E na pista da paixão E na pista da paixão E valeu, boi E na pista da paixão E valeu, boi E na pista da paixão E valeu, boi Teu amor, valeu, boi Teu calor, valeu, boi De você, valeu, boi Meu vaqueiro Eu estou sempre onde está Porra, vaquejada Qualquer lugar Eu vou seguindo o meu Seu traço, forte, sua cor Vaqueiro, eu quero o seu calor Em teus braços eu quero estar Ô meu vaqueiro, meu pinhão Conquistou meu coração E na pista da paixão E valeu, boi Ô meu vaqueiro, meu pinhão Conquistou meu coração E na pista da paixão E valeu, boi Teu amor, valeu, boi Teu calor, valeu, boi De você, valeu, boi Meu vaqueiro